Música Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo, irmão No texto que está em Êxodo, capítulo 18, versículo 19 Onde nós queremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor Nós começamos a semana retrasada e queremos terminar hoje Esse assunto sobre escondido em mim Muitas pessoas precisam, na verdade, se descobrir Sabe, irmãos? Às vezes, a gente próprio Sabe aquele negócio assim, da sua casa? Às vezes, alguém olha para a sua casa e acha a sua casa o máximo E você mesmo, não? Às vezes, alguém olha para os seus filhos e acha os seus filhos o máximo Mas de você, ele nunca ouviu um elogio Às vezes, as pessoas olham Para o seu casamento e dizem, esse é o casamento top E às vezes, a gente próprio não reconhece E às vezes, vem um índice E diz assim, esse lugar aqui Eu fui abraçado aqui, apoiado aqui Abençoado aqui, reconhecido aqui É esse lugar, irmão Amém? Ele estava falando do lugar onde você congrega Ele estava falando de onde você glorifica a Deus De onde você adora De onde você serve ao Senhor É deste lugar que ele está falando E nós precisamos, como igreja Lutar para que esse lugar seja cada vez melhor Que aqui seja um lugar de restauração Desde a porta Até o púlpito seja um lugar de restauração Amém? Quantos podem dizer amém de verdade? Amém? Aleluia Queridos Diz na Bíblia Agora ouça-me e escute meu conselho Capítulo 18, verso 19 de Êxodo E Deus esteja com você Continue a ser o representante do povo diante de Deus Apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus Mostra aos israelitas Como devem viver E o que devem fazer No entanto Escolha dentre o povo homens capazes Homens aqui no sentido genérico da palavra Homens e mulheres Capazes Honestos Que temam a Deus Que odeiam o suborno Que nomeiam os líderes de grupos De grupos de mil De grupos de cem De grupos de cinquenta E de grupos de dez Eles deverão estar sempre disponíveis Para resolver os problemas cotidianos do povo E só lhe trarão os casos mais difíceis Deixe que os líderes decidam as questões mais simples Por conta própria Eles dividirão com você o peso da responsabilidade Facilitarão o seu trabalho Se você seguir esse conselho E se Deus assim lhe ordenar Pondera Ou melhor Poderá suportar as pressões E todo este povo voltará para casa Em paz Amém? O verso 24 diz Moisés aceitou o conselho Vamos orar Aleluia Levante as tuas mãos para o céu Por um momento Irmão E ore Vamos entrar Na presença de Deus Para ouvir sua palavra Para nos alimentar Da sua palavra Glória a Deus Eu louvo o Senhor Porque nós estamos vivendo Irmãos Um tempo de avivamento Aqui na igreja Assembleia de Deus Sede de Jaraguá do Sul Não tem estrelismo Irmãos Vou ser sincero Para vocês Por mim Eu não faria congresso Nunca aqui Porque todo culto É um congresso Dentro dessa igreja O Espírito Santo De uma forma Tão especial Tem se revelado A corações Trazido avivamento A vidas Aleluia A presença de Deus Os louvores É tremenda A presença Do louvor Destes Destes Ouros Da casa É tremenda O céu tem sido Movido sobre nós Aproveite este Mover de Deus Sobre a igreja Queridos Aleluia Institua seu altar De oração Na sua casa Que aqui não seja O lugar de encontro O lugar de encontro Seja na sua casa Aqui é lugar de celebração O lugar de encontro É lá no seu quarto Lá o Senhor sabe Que te encontra Aqui você vem Só celebrar Sua alegria Seu contentamento Pai Nós te adoramos Nesta noite Por poder estar Na sua presença Senhor Oh Aleluia Aleluia Glória a Deus Obrigado Senhor Por podermos estar aqui Tu sabe que nós Não somos nada Senhor É o Senhor Se movendo Sobre Estas vidas É o Senhor Se movendo Sobre corações Quem saiu De sua casa Saiu movido Pelo teu espírito Para estar aqui Senhor Aleluia Aleluia Que nós estejam Que nós estejam Flexíveis A tua voz Ao agir Do teu espírito Que o Senhor Tenha liberdade Neste lugar Eu oro Todo ao Senhor Nesta noite Com alegria E diga E diga E diga com teu coração Estou alegre Senhor De estar na tua presença Aleluia 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 Senta adorando Senta adorando O nome do Senhor Meus queridos Depois que Moisés Recebe um conselho O grande líder Tem duas coisas Tem duas coisas Tem duas coisas A se fazer Eu atendo Ou não Eu respondo De duas formas Negativamente Ou positivamente Porque Moisés Irmãos Não obstante Se encontrar Constantemente Com Deus Deus Deixou Algumas Vulnerabilidades Para que o homem Sempre lembre Que é homem Deixou alguma coisa Em Moisés Para que ele pudesse ser Aconselhado Ajudado Meus queridos Nós somos seres Que precisamos De ajuda Constantemente Todos nós Precisamos de alguém Que ore por nós Que interceda por nós Que nos dê um conselho Que nos dê um abraço Que nos aperte a mão Dizem que nós precisamos Pelo menos De doze toques Por dia Doze toques Humanos É carência Nossa E Como nós somos seres Carentes Que precisamos De ajuda Logo Moisés Irmãos Imagine só Como este homem A visão dele Era uma visão Pequena Não obstante Conhecer Deus Mas era uma visão Pequena Ele não tinha uma visão De crescimento Porque ele achava Que poderia Resolver as coisas Sozinho No corpo a corpo Na fila No aconselhamento Mas Seu sogro Getro Ele vem lhe mostrando Uma nova visão Uma visão De um crescimento Maior Não é Não é Desincumbência De responsabilidade Mas é Compartilhamento De responsabilidades E sabe Irmãos Em termos de liderança Muitas vezes Nós Temos em alguns Momentos Medo Muitas vezes A gente tem medo Num aspecto Num aspecto De liderança Tanto familiar Liderança Empresarial E eu quero dizer A você O que nós somos Não muda Irmão Aquilo que você é Aquilo que Deus fez Você ser Você não muda Quem Deus Encabeçou Como líder Na casa Na empresa Não vai mudar Deus te deu Essa capacidade De liderar Não tenha medo De fazer pessoas Crescerem Do seu lado Se desenvolverem Do seu lado Em casa Mesmo Pai Mãe As vezes Na própria casa Existe uma disputa De liderança Na própria casa As vezes Existe Uma disputa De quem Manda mais Que coisa boa Quando se compartilha Em casa Esse sentimento De que Lideramos juntos E de que Tudo que a gente Faz junto É muito mais forte É muito mais dinâmico Queridos Quem está Em uma condição De não precisar Ouvir nada Quem é que chegou No patamar De não precisar Ouvir Ninguém chegou Nesse patamar De não precisar Ouvir Ninguém E eu quero dizer A você Que as vezes A nossa experiência Nos bloqueia A idade Nos bloqueia As vezes O nosso sentimento De superioridade Nos bloqueia E as vezes A gente Pensa Que ao Ser indagado Por alguém Ou aconselhado Por alguém A gente tem que olhar Para baixo Ninguém No nível Humano Tem que olhar Para baixo Para ouvir Outra pessoa Todos No nível Humano Olham na mesma Direção Para ouvir Alguém Você só Baixa a cabeça Quando está falando Com alguém baixinho Daí baixa um pouquinho A cabeça Mas em questão Mas em questão De posição Meus irmãos Em questão De posição Ninguém Olha Para baixo Para conversar Ou para ouvir Alguém Sempre que nós Vamos ouvir Alguém Nós estamos Olhando De igual Para igual De homens Para homens E dentro Da nossa casa Isso precisa Acontecer Porque as vezes Dentro de casa A gente pensa Que eu sou pai Então se meu filho Vier Ele tem que subir Alguns degraus Para chegar Onde estou Você só vai Precisar subir O degrau Para chegar Onde estou Porque eu subi Três aqui Senão não precisava Subir nenhum Mas esses degraus Não representam Nada espiritualmente Simplesmente São degraus Para você conseguir Me ver melhor E nada mais Do que isso E na nossa casa Irmãos A acessibilidade Deveria ser Algo muito Simples A acessibilidade É uma coisa Que Jesus tinha E ele quer Que a igreja Tenha Ele quer Que o pai Tenha Que a mãe Tenha Acessibilidade Como é difícil Você sabe Aquela historinha Do menino Que queria Dar um aviso Para o pai Isso é muito conhecido O pai está comendo Está comendo E de repente O pai começa A enrolar Alface E daí o menino Olha e diz Pai E ele está Enrolando Alface E o menino Pai Ele tentou A terceira vez Pai Por favor E ele engole Alface Depois que ele Mastiga Alface Ele pergunta O que você queria Agora é tarde Você já comeu O coró que tinha Na alface Irmãos Mas às vezes Deus colocar em você Honra Todas as pessoas Dentro da tua Casa Te respeitarão Se Deus Se Deus não der honra Não adianta Encostar Do lado Do Samuel E pedir Samuel Me honra Só essa noite Não peça honra Para uma noite Peça honra Que vem de Deus Porque essa honra É duradoura E o Senhor Vai continuar Te abençoando E te honrando Dentro da sua Casa Meus amados E ninguém Está ao ponto De não precisar Ouvir Moisés Ele nos dá Esse exemplo Quando eu paro Para ouvir Irmãos Muita coisa Acontece Quando eu paro Para ouvir Será que Deus Tem liberdade Para falar Conosco Hein Amém Tem ou não tem Mas se ele usar Seu filho Ele vai ter Facilidade De falar com você Ou não Se ele usar Sua esposa Ele vai ter Facilidade De falar com você Ou você vai dizer Senhor Sinto muito Mas usa outro Ou se ele usar Seu esposo Para falar com você Será que eu vou ter A mesma Facilidade De ouvir A voz de Deus Vindo na minha direção Saindo da boca De um filho Da esposa Ou do esposo Ou de um amigo Ou sei lá De quem Meus queridos Às vezes Nós queremos Um pastoreio Especial Não Seguinte Eu sou pastoreado Só por Jesus Este é o pior Que existe Irmão O pior Que existe É aquele Que quer ser pastoreado Por anjo E por Jesus Quando Jesus Ele desceu Ele desceu E subiu Ao céu Ele deu Dons Aos homens E ele disse Que deu Uns para pastores Outros para evangelistas Outros para profetas Para mestres Para apóstolos Ele deu Cinco ministérios Dizendo Estes ministérios Trabalharão Para o aperfeiçoamento Dos santos Para o trabalho Do ministério Todos Que estarão Envolvidos No reino Não serão Treinados Por anjo Alguém aqui Já recebeu Treinamento de anjo Toda vez Que um homem Diz que recebeu Treinamento de anjo Nasce uma heresia Na terra Pode ler As histórias Que você vai ver Todas as vezes Que alguém disse Recebi um Moroni Tem anjo Moroni Tem um monte De nome de anjo De pessoas Que receberam Nasce uma heresia No mundo Por que? Porque Deus Inspirou homens No mesmo nível Que nós Que come arroz Que come feijão Que falha também Que erra também Porque quem foi Que disse Que pastores São perfeitos Não procura Os meus erros Irmão Se procurar Você vai achar Não fica cavando Se cavar Você acha É melhor Nós ficarmos Servindo ao Senhor E você Dizendo Glória a Deus Porque Deus Me deu um pastor Para me pastorear Glória a Deus Porque Deus Deu um pai Para ter paternidade Na minha casa Glória a Deus Porque Deus Deu a minha mãe Não é perfeita Mas ela é melhor Que eu tenho Porque foi ela Que me colocou No mundo Glória a Deus Por aqueles Que lhe deram Sobre a nossa vida A minha mãe Não era a melhor Mãe do mundo Irmãos Não era Mas minha mãe Deu muitas lições Para mim Com toda a simplicidade Dela Mas ela me deu Muitas lições Então ouvir Queridos É um princípio Que parte de Deus A Bíblia Hoje de manhã Eu falei na escola dominical Que Deus deu Uma boca E Deus deu Dois ouvidos Será que isso quer dizer Alguma coisa? Eu acho que quer Não é? Eu acho que quer dizer Assim Eu te dei dois ouvidos Para você ouvir mais E falar menos Sede prontos Para ouvir E tardios Para falar Quando nós somos Prontos para ouvir Nós sempre estaremos Sendo Ensinados Tratados Consertados Haverá coisas tremendas Na nossa vida Quando nós paramos Para ouvir Meus irmãos E ouvir Na forma mística De Deus Às vezes é bem mais fácil Nós concordarmos Mas quando esse ouvir É na esfera simples Na esfera do humano Quando a pessoa não diz Assim diz o Senhor Porque não precisa dizer Assim diz o Senhor Para alguém estar sendo dirigido Por Deus Para nos dar um conselho Ou uma palavra Às vezes eu termino Ali as conversas E os aconselhamentos Dentro da minha sala E quando encerro Eu não digo assim Diz o Senhor Mas eu tenho convicções De que a palavra Que eu entreguei Veio da parte de Deus Para aconselhar Para ajudar Meus queridos E o que que Deus Está trabalhando Na vida de Moisés Moisés Eu preciso que tu entenda Uma coisa Não é só você Que tem essas qualidades Eu tenho tanta gente Que tem essas qualidades Moisés E eu quero que tu comece A garimpar Porque eu quero gente Contigo Eu quero gente Trabalhando do teu lado Eu quero gente Te ajudando Vocês viram aqui hoje Os irmãos falando Às vezes a gente não lembra Que o irmão lá na porta Que o abraço dele lá Está salvando E foi bom lembrar hoje Que o Malmiro Estava com a filha Com indicações de câncer Mas como disse o irmão O irmão Miro Estava na porta Com o mesmo sorriso Isso se chama fé Irmãos Nem todos estamos No nosso melhor dia Quando estamos no templo Nem todos Vem pra cá Vivendo o seu melhor momento Tem pessoa que está Levantando a mão aqui Mas tem uma guerra Lá na casa dele Tem uma pessoa Que está aqui Dando glória a Deus Mas ele está desempregado Tem pessoa que está aqui Dando aleluia Mas a casa dele É uma guerra Ele é o único crente lá Está lutando Pra ficar de pé Mas eu quero dizer a você Todos nós Fomos chamados Pra viver pela fé Um enfrentando a sua luta Outro enfrentando outra Mas em nome de Jesus O Espírito que opera em nós É o mesmo Ele opera tudo E em todos Segundo a sua vontade E o seu querer Às vezes tem irmãos Que estão aqui Como outro dia Estava conversando com o irmão E ele estava Decepcionado Dizendo Pastor Deu tudo errado Que eu havia projetado Pastor Eu vou ter que ir embora Desse país Eu não vou conseguir Ficar aqui Eu orei E disse Calma meu irmão Vamos orando Vamos buscando o Senhor Hoje de manhã E às vezes a gente diz Meu irmão Não chora antes de acontecer Deixa chegar o dia Pra chorar no dia E hoje de manhã Quando eu encontrei ele aqui Ele me abraçou E eu disse Daí meu filho Como é que está? Pastor As coisas estão mudando tudo Eu acho que não vai ser Do jeito que eu pensava Parece que Deus está trabalhando De uma forma diferente Irmãos Deus não está dormindo Ele está trabalhando agora Neste momento Ele está trabalhando Pra abençoar vidas Neste lugar Queridos E olhe bem Nada muda no que somos Porque Moisés disse Continue a ser Deus não usa Nos pelo que fazemos Deus nos usa Pelo que somos Deus usa você Pelo que você é Por isso Deus não está preocupado Deus não está procurando As suas agilidades Deus não está preocupado E nem procurando Seus talentos O que você consegue Oferecer pra Deus Não, Deus quer a sua vida Meu irmão Porque a agilidade Nas mãos A Bíblia diz Que o Espírito Santo Deu No período do Antigo Testamento Para que eles pudessem Fazer escultura Escultura em ouro Escultura em madeira Então Deus não está Preocupando Procurando mão ágeis Está procurando Corações quebrantados Meus queridos O que Deus está procurando Em você Não está procurando Sua capacidade de falar Porque se fôssemos Falar em capacidade De falar Eu ia lembrar Da minha esposa Meu Deus do céu Algumas vezes Eu vi a voz dela Falhar Quando ela ia falar E aí Tinha umas profecias E dizia Minha filha Vou te usar Vou te dar Mistério da palavra Ela olhava pra mim Será que Será que Esse negócio Vai acontecer E hoje Quando eu vejo Ela Eu salto Os irmãos Com a paz Do Senhor Amém Eu digo O Senhor Faz milagre Mesmo Senhor Sabe por que Irmãos Ele não está À procura Das nossas Capacidades Ele está À procura Do que nós Somos Aleluia E você Você não vai Deixar de ser Moisés Diz Você será Continuará Sendo O Moisés Só que você Vai ter Um monte De Moisés Se levantando Com você Pra te ajudar E eu estou Doido Irmão Pra Deus Levantar Moisés Pra todo lado Dentro dessa igreja Meu irmão Aleluia Gente que diga Me usa Senhor Gente que diga Eu quero Senhor Cooperar Com o pastor O Cláudio Nesta igreja Eu quero Cooperar Em qualquer Área Eu quero Ficar lá Na portaria Eu quero Ficar lá Na frente Da igreja Entregando Um folhete Abraçando Quem passa Na porta E convidando Pra entrar No templo Eu quero Ficar aqui Limpar A livra E varrer Ali a cozinha E fazer Alguma coisa Pro jovem No dia da festa Deles Eu quero Estar lá Fazendo Alguma coisa Na cozinha Irmão Tem tanta Coisa Pra fazer No reino O irmão Destacou O abraço Do irmão Miro Sabe por que Razão Nada Que se faz Neste lugar É insignificante Tudo Aqui Tem um Valor Queridos Tudo Tem um Valor Bendito É o Senhor Queridos Ajudando A geração A se direcionar Diz a Bíblia Que ele Diz Ensina A eles Os decretos E as instruções De Deus Mostre A os Israelitas Como devem Viver E o que Devem Fazer Escute Bem Será que Quem vem Pra igreja Já sabe O que Deve Fazer E como Deve Viver Será que Quando nós Nos convertemos Nós Podemos Podemos Ser Deixados Pra Descobrimos Como Viver Diante de Deus Vai Descobrindo Aí te Vira Não Irmãos Vai ser Muito mais Difícil Se a criança Tem que Aprender A comer Sozinha Andar Sozinha Beber Água Não Ela não Vai Conseguir Não Vai Conseguir Quantos Aqui Tem mais De dez Anos De fé Levante A mão Mais De dez Anos De fé Levante A mão Assim Bem alto Olha só É uma grande Porcentagem Quantos Aqui Tem Cinco Anos De fé Cinco Anos Pra cá Levante A mão Quero ver Quantos Tem cinco Anos Pra cá Alguns Quantos Aqui Tem Quatro Anos De fé Pra cá Levante A mão Quatro Anos De fé Três Anos De fé Pra cá Levante A mão Quantos Tem três Anos De fé Dois Anos De fé De três Anos De fé Pra cá Todos Levantem A mão Quero ver Quantos Que tem Quantos Que tem De três Anos De fé Pra cá Assim É meio Assim É um Inteiro Vamos Ver Tem bastante Mãos Levantadas Lá atrás Tem Meus Queridos Nós Precisamos Entender Uma Coisa Que Quando Moisés Ele É Aconselhado A ensina Os decretos E as instruções De Deus Mostra Os israelitas Como devem viver E o que devem fazer Como seremos Uma igreja Que influenciará A cidade E o estado E as nações Se não Se não Começarmos Irmãos A aprender Como Nós vamos Viver Para Deus Se nós Não Aprendemos Que nós Precisamos Ter Uma vida De oração Uma vida De fidelidade Uma vida De santidade Uma vida De renúncia A algumas Coisas Nós precisamos Aprender Que existe Uma nova Vida Para ser Vivida Essa vida É a vida Do reino E vida De reino Não é a vida Comum Não é a vida Que eu vivi No passado Não é uma vida Que eu Tinha no passado O Senhor Tem uma nova Vida Para mim Assim que se Alguém está Em Cristo Nova criatura É As coisas Velhas Passaram E eis que Tudo se fez Novo Quantos querem O novo De Deus Para sua vida Ele tem O novo Para nós Aleluia Ele tem O novo Queridos Alguém Encostou Do meu lado Para me ensinar A orar Alguém Encostou Do meu lado Para me levar Ao evangelismo Alguém Encostou Do meu lado Para ensinar-me Como servir A Deus A ensinar-me Até mesmo A procurar Na Bíblia Porque quando Eu ia procurar Na Bíblia Eu não conseguia Achar E alguém Sentava do meu lado Esfolheava A Bíblia Para mim Jovens Que conseguiam Levar-me ao templo Que passavam Na minha casa Que estavam Orando comigo Me levavam Para as orações E eu quero dizer A você Este lugar Precisa ser um lugar Onde o mais velho Ajuda o mais novo Onde o mais influente Onde o que conhece A mais ao Senhor Se disponha A estar fazendo Alguma coisa Em prol do reino De Deus Ensine Os decretos Parece Que nos dias Que o sogro De Moisés Esteve com ele Ele percebeu Ele percebeu Que Moisés Não estava Ensinando Os decretos De Deus E meus irmãos Eu vou dizer A você Não tem como Nós vivermos Sem o ensino Da palavra Do Senhor Nós precisamos Aprender Bíblia Viver Bíblia Existe um modo Os vivende Mostre aos israelitas Como devem viver E o que devem fazer Existe um modo Os vivende Em Deus Eles O Senhor espera Nos influenciar Para essa nova vida Eu preciso Irmãos Ter Essa nova vida Que ele tem Para mim Eu preciso Viver em paz Começa na minha casa Você aceitou A Cristo Como salvador Começa a implantar O reino de Deus Pela sua casa Começa a implantar O reino de Deus Lá na sua família Lá no seu lar Porque o primeiro Campo missionário Meu foi a minha casa Eu lutei Para levar Minha mãe Ao Senhor Jesus Com meu bom testemunho Com a minha mudança De vida Eu quero dizer A você Em nome do Senhor Se você aceitou A Jesus Homem Você precisa ser Um homem diferente Na sua casa Deixa Jesus Te influenciar Cheio do Espírito Santo Eu preciso buscar Essa graça Alguém me disse Quando eu aceitei A Cristo Cláudio Tu precisa ser batizado Com o Espírito Santo Isso vai mudar A sua vida Porque a igreja De quando eu aceitei Jesus Ela valorizava O Espírito Santo Ao ponto de dizer Não tem como Você conseguir Servir a Deus Plenamente Se você não for Batizado com o Espírito Santo Deixa eu falar Será que o Espírito Santo Ainda não é o mesmo E nós não temos Necessidade dele Encosta do lado De alguém E diga Nós vamos orar Junto Até tu ser batizado Com o Espírito Santo E eu perguntava E eles diziam Ora e jejua Busca a Deus Você vai ser batizado Com o Espírito Santo Em casa Orando Num sábado de manhã Em jejum Em consagração Eu falei línguas Dentro do meu quarto Sozinho Mas eu achei muito fraquinho Eu pensei Não pode ser só isso Tem que ter mais Tem que ter mais do que isso E eu continuei jejuando E disse Senhor Eu quero um pouco mais Eu acho que é mais do que isso E um dia saí com os jovens Fomos a um evento E lá Meu irmão O negócio pegou forte As línguas foram a mesma A mesma que eu recebi em casa O Espírito Santo já estava Só que aquele momento Parece que o fogo foi maior Deixa queimar Deixa queimar E queimou poderosamente Sobre a minha vida E desde aquele dia Irmãos Eu comecei A sentar Do lado de pessoas Que vinham pela primeira vez Na igreja Incomodava Aqueles que Às vezes não prestavam Muita atenção no culto Graças a Deus Que aqui nós não temos Esse problema Às vezes eu vou em igreja E vejo pessoas Que conversam o tempo todo E que dialogam Um com o outro E converse E perde tempo Graças a Deus Nós não precisamos Estar chamando gente Lá embaixo Nós não precisamos Ter pessoas Empurrando gente Para dentro da igreja Porque tem sede De Deus neste lugar Tem fome De Deus neste lugar E quem sabe Meu pai e minha mãe Porque eu sou crente Eu aceitei Eu aceitei a Jesus A mulher que nasceu A mulher que nasceu É um testemunho É um testemunho É um testemunho cristão E esse testemunho Ele ganha almas Eu vou lá Onde eu devia Eu não vou virar as costas Não, agora eu sou crente Rapaz Agora eu sou crente E crente Não deve Então eu não vou mais aí Jesus já perdoou tudo Não vai lá Explica Está difícil Mas fica tranquilo Eu vou pagar Centavo por centavo Pode levar um ano Cinco anos Mas eu vou pagar Pode ter certeza Que eu vou pagar E Deus vai dar Um jeito de te honrar Deus vai levantar As tuas mãos Sobre a cidade Deus vai levantar A tua cabeça Na cidade Você vai andar De cabeça erguida Porque Deus Quer honrar você Deus quer honrar você Na sua casa Na sua família Deus quer honrar você No seu lar Meus queridos Eu preciso Aprender a honrar Liderança Honrar pai e mãe Honrar lideranças Da igreja Jesus ensinou Os seus discípulos Em todos os sentidos Em todos os aspectos E o sogro de Moisés Disse Ensina a eles A vontade de Deus E depois de tu ensinar A todos a vontade de Deus Então tu procura Ele estava dizendo Já estão aqui Já estão aí Moisés Estes homens já estão aí Eu quero profetizar Nessa noite Já tem No nosso meio As pessoas que Deus Está precisando Para levantar Nesse tempo Irmãos Aleluia Já estão No nosso meio Ele disse Procura dentro O povo Estes homens e mulheres Estavam sendo procurados Para uma finalidade Não somente Para serem abençoados Mas para serem Uma benção Não somente Para descobrir Irmãos Que são capazes De receber Mas descobrir Que são capazes De entregar São capazes De se doar A alguém Em João capítulo 4 Versículo 6 Estava ali na fonte De Jacó Cansado Da viagem Assentara-se Jesus Junto a fonte Por volta Da hora Sexta Nisto Veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Você conhece A história Aquela mulher Ela ia Naquela fonte Meio dia Não queria Se encontrar Com ninguém Mas Jesus Deu a ela Uma nova Disposição Uma nova Visão Da sua Própria Vida Deu uma nova Visão A respeito De si mesma Aquela mulher Se enxergava Como alguém Incapaz De fazer Alguma coisa Alguma coisa Relevante Ela se via Incapaz De produzir Alguma coisa Importante Por isso Ela estava Lá sozinha Mas Jesus Encontrou Com ela Para devolver A ela A autoconfiança Para devolver A ela Honra Para devolver A ela Capacidade Porque aquela Mulher Iria se Destruir Olha o potencial Indo pro lixo Olha o potencial Sendo jogado Fora Um simples Encontro Com Jesus Ela descobre O seu potencial Em nome Do Senhor Eu não quero Que talentos Se percam Dentro desta casa Meu irmão Eu não quero Que capacidades Sejam Sejam Simplesmente Esquecidas Jogadas Fora Mas nesta noite O Senhor Ele está Procurando Você Dentro deste Templo Aqui Meu irmão Ele está Procurando Por você E é interessante Que Deus Mesmo sendo Homens Que Deus Estava Que Deus Estava Procurando Mas ele disse Procura Moisés Às vezes Deus vai chegar Até você Através Do irmão Miro Através Do irmão Da irmã Vân E do irmão Gere Vai chegar lá E fazer um convite Vai chegar através Do pastor Juliano Através do pastor Manassés Ou através do pastor Gilson E vai fazer um convite A você Ei Se envolva conosco Eu estava contando Terça-feira Aqui na igreja Que o meu pastor Lá em Cristiú O pastor Vanderlei Ele tinha Um fusquinha E às vezes Ele deixava o fusquinha Lá na porta De casa Com um bilhetinho Entregue Para minha mãe Para eu levar Alguma cesta básica Ou levar alguém No posto De saúde E eu chegava Do trabalho Chegava do meu serviço Como mecânico de manutenção Chegava já Meio tardezinha E às vezes O fusquinha Estava lá E ele ia sair a pé Eu pegava o fusca E ia levar A cesta básica Ia levar aquela pessoa No posto de saúde Eu podia reclamar Não podia? Claro que eu podia Eu podia murmurar Eu poderia dizer Ué, mas o pastor Por que o pastor Não foi fazer? Não, irmãos Eu dizia Que bom Que Deus está me dando Oportunidade De cooperar Na sua casa No seu reino Na sua obra Meu irmão Eu quero dizer a você Que como é bom cooperar Com qualquer De qualquer forma Com o que você tem Outro dia O Nelson estava lá Com aquele tratorzinho dele Não sei o que Mas arruma tanta coisa Que ele tratou E estava lá Abrindo a estrada Junto com o bom João Vai pagar Ele diz Não, dá só O diesel Já está bom demais Eu quero cooperar Eu quero cooperar E fazer alguma coisa Irmão Em nome de Jesus Comece a descobrir Que você não foi chamado Para ficar sentado No banco de uma igreja Só se alimentando Deus quer usar você Para alguma coisa No reino Para você cooperar Em alguma área Da igreja Da casa do Senhor Tem alguém precisando De você Tem alguém Clamando por alguém Para nós encerrar Porque eu quero orar Uma igreja Irmãos Que se descobre Em êxodo 18 e 21 Procura dentro do povo Homens capazes Tementes a Deus Homens de verdade Que aborreçam a vareza E põe-nos Sobre outras pessoas Eu quero dizer a você Que nessa noite Eu estou desejoso Que o Espírito Santo Tome pessoas Neste lugar Arranque eles Da sua Do seu sentimento De incapacidade Arranque eles Do sentimento De impotência E que você Possa se sentir Alguém capaz A palavra Fluirá Pela sua boca A unção de Deus Sairá Pela sua vida E você se verá Sendo usado Por Deus Para abençoar A vida de alguém Já pensaram Alguém dar o testemunho Aqui nesse templo E dizer Foi através Do irmão fulano De tal Que me abraçou Me levou ali Para o canto Me deu conselhos Orou por mim E veio até Minha casa Me visitou E hoje Graças a Deus Eu vou descer As águas do batismo Eu vou servir Ao Senhor de coração Porque este homem Ou esta mulher Me ajudaram Meus irmãos Às vezes Quando nós olhamos Pessoas Eu ouço Às vezes Testemunhos Aqui da manhã Alice Da irmã Nani A Nani De manhã cedo Na sexta-feira Quanto você recebe Minha filha Para fazer isso De manhã cedo Irmãos Porque tem as visitas Agendadas Na sexta Foi duas visitas Que nós fizemos E De manhã cedo Já está A mensagem dela Pastor Hoje Visita Fulano Esticando Esticando Ora tal E ora tal Eu digo Meu Deus Jesus Tu é demais Tu move Corações Senhor Para abraçarem Uma causa Como se fossem Renumerados E eu quero dizer A você Irmão Quem sente O prazer De trabalhar Para o Senhor Meus queridos Aleluia Ele não faz isso Porque recebeu Algum cargo Porque recebeu Alguma função Mas ele faz isso Porque recebeu Graça Poder de Deus Autoridade espiritual Para fazer o seguinte Eu não vou ficar Aqui Quieto Inerte Eu vou fazer Essa igreja Se movimentar Eu vou fazer Esse lugar Se mover Aleluia As vezes eu olho Aqui para a irmã Andréia Para o Marcelo Que levavam Pessoas para dentro De sua casa E sai levando Gente drogado Para todo lado Liga Pastor Me dá gasolina Que eu vou lá Levar essa mulher Lá Pega minha filha Essa gasolina E vai E põe o carro E sai pela estrada Sabe o que é isto Irmãos São pessoas Que já descobriram Eu sou alguém Que vou cooperar Nesse reino E eu não vou ficar De braços cruzados Aqui Meus queridos Há pessoas Que com duas Ou três Palavras Ele se desmonta Com duas Ou três Palavras Ele é desmotivado Mas eu quero Profetizar Sobre a sua vida Em nome de Jesus O mesmo Moisés Que estava Separando Estes homens Para liderar Junto com ele Foi o mesmo Moisés Que repartiu Do seu espírito Para setenta Homens Dentro de Israel Que profetizavam Junto com ele Que nesta noite Irmãos O Espírito Santo Encontre você Aqui Encontre você Para fazer Qualquer coisa Qualquer coisa Para que você Faça qualquer Coisa Na casa de Deus Mas que você Não esteja Parado Eu quero Nesta noite Parar Eu quero Convidar você Para ficar De pé Em nome De Jesus Um dia Eu ouvi O testemunho De um moço De uma cidade Bem pequena Que ele evangelizava A cidade Toda Entregando folhetos E convidando Para o culto E sabe o que Que tinha no convite Venham Para me ouvir Cantar Era isso Que ele Que ele mostrava Para as pessoas Venha Para me ouvir Cantar Entregava Aqueles folhetos Na cidade E quando As pessoas Vinham Ele realmente Ia cantar Só que ele Era surdo Irmãos Não tinha Fala Não conseguia Falar Quando o playback Começava a rodar Ele começava A soltar Aqueles ruídos Aqueles sons Ia soltando Aqueles sons E daqui a pouco Aquelas pessoas Começavam a chorar Porque lá no convite Estava Venham Venham Me ouvir Louvar Ao Senhor Aquelas pessoas Começavam a chorar E iam para frente Para se entregar A Jesus Porque eles Pensavam com eles Ser esse moço Sem ouvir E sem falar Ele está nos convidando Para vir ao tempo Para ouvir Louvar ao Senhor O que nós não podemos fazer Com a nossa voz Com a nossa capacidade humana O que não podemos fazer Eu quero nessa noite Orar Por pessoas que querem Ser úteis no reino Eu quero ser útil No reino Pastor O que você precisar Deus vai te dar Autoridade Ele dá Batismo com o Espírito Santo Ele dá Dons espirituais Ele dá Ele vai mover As tuas mãos Vai mover A tua boca Ele vai te dar A sabedoria necessária Eu quero nessa noite Orar Por pessoas que querem Se colocar Como estes homens Se colocaram A disposição Do reino Dizendo Eu não quero Ficar parado Eu quero cooperar De alguma forma Em qualquer área Onde for necessário Eu quero convidar você Para sair do seu lugar Agora E vir aqui a frente Em nome de Jesus Você que deseja Espírito Santo Move a minha vida Mexe comigo Espírito Santo Não me deixa Inerte Não me deixa Simplesmente Infrutífero Não me deixa Sem nada Para fazer Não me deixa Incapaz Me dá capacidade Necessária Me dá autoridade Necessária Eu quero fazer Algo No teu reino Eu quero fazer Algo Para ti Enquanto o Guga Vai cantar Depois nós vamos Estar orando Aqui em nome Do Senhor Essa noite é noite De batismo Com o Espírito Santo É noite de cura É noite de dons espirituais Amém O menino do Juliano Foi batizado em casa Você é um céu Ontem O menino do Juliano Foi batizado ontem Dentro do carro Com o Espírito Santo Com oito anos de idade Meu irmão Aleluia Esse Deus Quer nos usar Aleluia 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 Eu venho falar Do valor que você tem Espírito Santo de Deus Eu venho falar Do valor que você tem E estar em você O Espírito Santo Se move em você O Espírito Santo Está neste lugar Se movendo sobre nós Inesprevível Inesprevível Aí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante Em você Por isso Levante Cante Ressalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Aleluia Você tem valor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Eu quero que toda a igreja Levante a sua mão Para cá agora Aleluia Onde houver nessa noite Um coração Disposto Aleluia Escute bem O que eu vou falar Aqui nessa noite Outro dia Estava conversando Com a mãe Eunice E ela estava dizendo Pra mim Pastor Às vezes Eu me sinto Meia descoberta Espiritualmente Espiritualmente Irmão Nós só cobrimos Espiritualmente Quem nós achamos Que faz algo importante Se eu achar Que aquelas pessoas Que pegam o telefone Na mão Pra ligar Todas as semanas Se eu achar Se eu achar Que aquilo é importante No reino Eu vou lembrar De orar Por elas Se eu achar Que o trabalho Da irmã Viviane Ali com as crianças É importante Que ela está Livrando Pequenas Ovelhinhas Das mãos De leões Ferozes Se eu achar Se eu achar Que isto é importante Então eu vou orar Por elas Eu vou interceder Por elas Se eu achar Que o trabalho Do irmão Jaese Com os casais Que o trabalho Da Vani Do Jeremias Com os casais Que o trabalho Do Denilson E da Liza Também com os casais Se isto é importante Eu vou orar Por eles Ou eu vou encostar Do lado deles E vou dizer O que eu posso fazer Para ajudar Se eu achar Queridos Que é importante Isto no reino Eu vou me colocar A disposição Para ajudar Nesta noite O Espírito Santo Do Senhor Ele está presente Neste lugar Para despertar Corações Para mover Corações A dizer Senhor Conta comigo Senhor Eu quero cooperar Neste reino Eu não quero Estar parado Aqui Suas mãos Se levantam Agora E vamos orar Pai Nós oramos Neste momento Se move Senhor Neste lugar Se move Nos corações Se move Nas vidas Espírito Santo Se move Senhor Nos lares Se move Nas famílias Se move Espírito Santo De Deus O Rabacal O Rabacal Abaxan Se move Nos dons Se move Nos talentos Se move Na capacidade O Rabacal O Rabacal O Rabacal Abaxan Aranha Pega o mais Simples Dentro desta Casa E capacita-o Pega o menor Dentro desta Casa E enche Da Tua Graça Pega aquele Senhor Que se sente O menor Que se sente O mais Incapaz E enche Este coração E renova Este coração O Rabacal Abaxan Toda Tua Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu é Santo Santo É o Senhor Teu Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia 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 Bendito seja o nome do Senhor Em nome de Jesus Aleluia Em nome de Jesus Aleluia 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 Em nome de Jesus Receba de Deus Receba de Deus Dons espirituais Receba de Deus Capacidade Para se mover No reino Receba de Deus Graça Para se mover Na autoridade Do Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Loure Aleluia 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 eu vi o Espírito Santo dizendo aqui nos corações, eu tenho mais para ti, eu tenho mais para entregar nas tuas mãos, não é suficiente, eu vou te dar capacidade, vou te dar condições para realizar, aleluia, é com esta igreja irmãos, nós vamos influenciar a cidade de Jaraguá do Sul, com esta igreja, é com você meu irmão, ele traz capacidade a tua vida, ele traz condições a tua vida, aleluia, Pai, nós ministramos nesta noite sobre esta igreja, onde houver um coração aberto, Espírito Santo, que haja mudanças nesta noite, onde houver um coração, Espírito Santo, movido para te servir, movido para se entregar a tua disposição, que o Senhor comece a se mover sobre ele, que o Senhor comece a se mover sobre ele, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. É um abraço ao seu irmão que está aí perto de você, liga para ele, não dá para ficar parado, meu irmão, não dá para ficar parado, Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Oh, bendito seja o Senhor Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Oh, aleluia, aleluia, aleluia Quantos podem glorificar o Senhor e dizer Senhor, conta comigo, amém? Em nome de Jesus Queridos É através da sua vida Da nossa vida Que o Senhor vai mover esta cidade Em nome do Senhor Levante a sua mão pro céu Meu desejo é que Deus abençoe sua casa Sua vida Que Deus te dê uma semana de paz Que o Senhor guarde seus filhos Que Ele guarde o emprego que Ele te deu Pra sustentar sua casa E a empresa que você administra pra Deus Cresça porque você está lá E que a graça do Senhor O amor de Deus É comunhão do Espírito Santo Se é sobre todo o povo de Deus E todos digam amém Amém Amém